Olá, muito boa noite a todos. Está na hora das notícias do nosso estado. O Bande Minas começa agora. E nós começamos a edição de hoje falando de um acidente na BR-040 em contagem. O pneu de um caminhão estourou e o motorista acabou perdendo o controle do veículo. O acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã no quilômetro 527 da BR-040 em contagem e foi provocado por um caminhão carregado de hortaliças que seguia no sentido Brasília. O motorista do caminhão contou que o pneu estourou, por isso ele perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, atingindo um carro de passeio, onde estavam três pessoas. Duas delas morreram na hora e uma foi levada para o hospital. Outros dois carros ficaram danificados, mas ninguém ficou ferido. E olha gente, depois dos 250 milhões de reais em multas ambientais determinadas pela presidente Dilma Rousseff, agora o prefeito de Mariana cobra a criação de um fundo de amparo de pelo menos o dobro, 500 milhões de reais. Para o prefeito de Mariana, a multa de 250 milhões de reais aplicada pelo IBAMA contra a Samarco e anunciada pela presidente Dilma não vai ajudar a recuperar os danos causados ao município. A multa, ela não é indenizatória, ela é punitiva. E essa multa vai para o governo federal. Ela não atende nós que fomos atingidos. Eu quero algo que fala assim, agora está atendendo, não só Mariana, está atendendo de Mariana até lá em Colatina, porque é todo mundo ser humano e está todo mundo sofrendo. A solicitação foi feita durante a visita de Dilma as áreas atingidas pelos rejeitos de minério. Acho que é muito importante nesse momento que nós possamos conscientizar a importância desse fundo, que chame a empresa e que o Fernando Pimentel, que também defendeu essa ideia, que a empresa assuma a responsabilidade de criar um fundo para que os trabalhos continuem e que a gente tenha certeza que as pessoas não vão ficar no esquecimento. Seguindo determinações do Ministério Público, a mineradora vai alugar 300 imóveis para os mais de 600 desabrigados. A Samarco quer oferecer para as pessoas que elas possam ir para casas alugadas temporariamente, de modo que elas possam ter melhor condição de decidir o futuro que será construído junto com eles, né, nos próximos, nos próximas semanas. Não é momento agora de a gente discutir se vai construir um novo bairro, uma nova localidade. Isso tudo, gente, vai depender da comunidade, do desejo da comunidade. A Samarco, junto com os órgãos competentes, vai buscar respeitar esse direito de escolha e prover todas as informações necessárias para que a gente avance nesse sentido. O certo até agora é que na próxima segunda, 170 alunos das escolas municipais dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu, destruídos pela avalanche de lama, voltam a estudar. As aulas serão na escola municipal Dom Luciano Mendes. Nossa proposta é terminar o ano antigo no dia 22 de dezembro. Nós vamos trabalhar agora aí algumas práticas pedagógicas para que a gente recupere essa semana perdida. Nós vamos estabelecer um calendário escolar para eles, para que não haja perda e também que a gente não perca as férias dessas crianças. Mas é necessário também que eles tenham aí um intervalo para descanso. A tragédia provocada pelo rompimento de duas barragens da mineradora Samarco já provocou até agora a morte de nove pessoas. Seis vítimas foram identificadas e enterradas. Outros três corpos aguardam reconhecimento dos familiares. Outras 19 pessoas seguem desaparecidas. Entre elas, dez funcionários da mineradora que trabalhavam no momento do acidente. O marido de Aline é sondador. Ele estava ao lado da barragem Fundão quando tudo veio abaixo. Mesmo depois de uma semana, ela ainda tem esperança de reencontrar Samuel Vieira Albino. Esperança sempre tem, né? Que pra Deus nada é impossível, né? O fim de ano está batendo na porta e com ele a principal data de vendas do comércio. Mas o Natal deste ano promete ser só de lembrancinhas, viu? A expectativa é de que as vendas, ó, despenquem ladeira abaixo. O consumidor pode até não estar pensando nas compras de Natal. Mas uma coisa já decidiu, que é de economizar. Estou pensando em lembrancinha, né? Uma camisa, né? Uma sandália. E em torno aí dos 80, 100 reais. 86% dos consumidores não querem gastar mais do que 100 reais, segundo uma pesquisa da Federação do Comércio. O consumidor até está disposto a abrir a carteira, principalmente se encontrar os presentes na promoção. É uma forma de fazer o 13º render sem estourar o orçamento. Eu peço desconto, eu peço parcelamento se não tiver desconto, opção de parcelamento, o que puder facilitar. Mesmo com as vendas em queda, o comércio não quer desperdiçar a oportunidade. O Natal deve receber uma injeção de ânimo de 31 bilhões de reais este ano. Com o estoque lotado, Ricardo não quer desapontar o consumidor. Hoje o cliente entra na loja, ele procura um sapato de 200 reais por 100 reais. E se ele encontra esse sapato de 100 reais, ele compra. Para a gente é ótimo também, é que a mercadoria circula, né? Gastar sem exagerar e pagar as dívidas. Quase 35% dos entrevistados disseram que vão usar o 13º para colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu vou pagar umas dívidas para ficar um pouco mais tranquila. Eu tenho que poupar, segurar um pouquinho. Pois é, a crise financeira é assunto de todo mundo, claro. Mas, gente, será que ficar só reclamando adianta alguma coisa? Paulo Navarro. Esta terrível sensação de que nada tem solução, que não há saída, que a vida é cruel, tem várias origens e motivos. Um dos principais é a tal crise que gera tantas coisas ruins como necessidade de desemprego e desespero. O que fazer? Conversei com a amiga e psicóloga Liliane Costa Valdabien, que sempre consegue enxergar a luz na escuridão. Ela lembrou a história de Santo Antônio no deserto, conseguindo diferenciar anjo dos demônios que vinham sob rico disfarce. E era muito simples. Ele separava um dos outros pelo modo como se sentia depois que ia embora. Nós também podemos combater restas nefastas energias seguindo o ensinamento de Santo Antônio. Show, Bastastral. Show, crise. Show! Gente chata que reclama e nem tenta sair do buraco e do túnel. Procuremos gente que, mesmo não vivendo no País das Maravilhas, mostra-nos que dias melhores virão, que não há mal que dure para sempre. É isso aí, Paulo. Esperança, né? A seguir tem as notícias do futebol. E veja ainda, a adolescente é apreendido suspeito de matar eletricista e abusar da namorada da vítima. Eu volto já. Jornal Band Minas. Oferecimento.